É hora da nossa canção. Ah, tem que lembrar. O que eu faço? Ah, vamos ver. Ah, já sei. Você toca a guitarra. Mano, eu não tenho mão. Ah, é mesmo? Bom, então tá. Você toca isso. Não quero tocar isso. Vou parecer um bom. Ah, bora com isso. Vai ser legal. Não, não vou fazer nenhum. Não, não vou fazer nenhum. Ah, tá bom. Mas é bom que não liam. Tudo bem.